Ela vai morrer, ela vai morrer Ela vai morrer, ela vai morrer Não funciona assim dessa forma Que Deus possa abençoar vocês Deixa eu te levar pra minha cama Se tu tá morrendo de saudade Dona na minha mão Juntos somos um só E é bem melhor eu assumo Se quiser fechar só nós Se prometeu que eu não sumo Eu somos sem divisão Sei que você me quer por inteiro Então faz favor devore o coletom Quando eu te abraço, eu vou sentir seu cheiro Eu tô na maior correria, cê sabe disso Perguntando o Vitor, voltando Repetindo, é meu amigo Porque eu nasci, é, me mandei Eu vou chorar E ter a consciência E o homem tem seu Mas não, mas eu só quero Ser feliz, feliz, feliz Porque eu nasci, é, me mandei Eu vou chorar E ter a consciência E o homem tem seu Está rolando De tirar a fotinha na hora Não sei se vai dar para o videoar O que se não der, vai ter só uma trilha de fundo E eu mostrando sem vocês entenderem nada A nossa família gosta de ligar também Eu só quero A sua amiga gosta de ligar também Eu vou até lá Eu vou querer Eu quero A gente se vai ficar Eu, 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 eu Eu quero Eu, 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 eu Eu, 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 eu. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Miojinho na panela A gente vai se arrumar E daqui a pouquinho A gente vai sair Pra ir pra um festival Que tá rolando aqui De carnes e cervejas artesanais Aí eu volto pra mostrar pra vocês Com um pouquinho mais de glamour, né? Bora terminar o miojo Aproveitar e cumprir a promessa Que eu fiz Que é mostrar um pouquinho Aqui durante o dia Pra vocês verem Como é aqui O lado de fora Já que eu já fiz a tour No primeiro dia Do lado de dentro Então vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho de como é Esse chalézinho Que a gente tá ficando Aqui eu tô invadindo O outro lado Aqui não, o lado que a gente tá Não, a gente tá no outro chalézinho Eu vim só pra mostrar Mesmo como é aqui Olha aqui Como vocês podem ver São três chalés E a gente tá ali no primeiro Esse aqui é o chalé Que a gente tá Literalmente no meio do mato Aqui ficam cheio de miquinhos Eu tentei filmar Mas eu fiquei com medo De eles me agredirem E aí eu não consegui Chegar muito perto Vou mostrar aqui pra vocês O caminho A estradinha Que a gente Pega pra sair daqui Quando a gente vai Pros nossos passeios Então essa aqui é a estradinha Aí aqui no entorno Tem várias fazendas Vários aras E umas poucas casas Pouquíssimas casas E muito cachorro Ah, eu queria muito dar sorte De filmar um dos miquinhos Aqui, tem vários Mas eu morro de medo De eles se assustarem E pularem em cima de mim Olha ali, ó Tem uma casinha ali Que eles ficam ali direto Parece uma caixona de abelha Eu não sei se onde ficam os filhotes Se eles guardam a comida Não sei exatamente o que é Mas eles ficam ali todos os dias E aqui é o chalazinho Que eu fiquei de mostrar pra vocês Gente, então é isso aqui Quem tiver interessado Em vir pra Niterói Mas buscar esse clima De paz, de sossego De tranquilidade Recomendo demais Demais, demais Aí vim aqui pra rede agora Só pra contar um pouquinho mais E aqui pra vocês Enquanto eu espero O namorido sair do banheiro Pra eu poder entrar Tomar banho E a gente poder sair Pra gente ir pro nosso passeio Aqui eu gostei demais Porque é muito tranquilo Muito sossegado Apesar de ser afastado É bem pertinho de tudo Aqui não é tão distante De Uber A gente chega rapidinho Em qualquer lugar Só tem alguns pontinhos negativos Mas assim, pra mim São coisas bem pequenas A pia É uma pia muito pequenininha Do banheiro Depois eu mostro ela ali É uma pia muito pequenininha Então quando você vai lavar o rosto De manhã, à noite Vai tirar a maquiagem Molha tudo Aí faz sujeira Faz bagunça Então esse é um ponto negativo Pra mim Mas assim É uma coisa muito pequena Só contando pra vocês Os insetos Mas que é facilmente resolvido A gente consegue jogar veneno Como eu mesma trouxe Mostrei pra vocês Traz um inseticida Joga Tem gente que não liga Porque o namorido Tá super tranquilo Então é uma coisa que me incomoda Muito inseto Muita formiga Muito bichinho E é dentro da casa mesmo Cheguei a achar uma formiguinha na cama Não gosto Mas assim Coisas pequenas E às vezes Dependendo do Uber Se ele não está acostumado a vir aqui A localização sempre dá algum erro Então eles ficam meio perdidos E às vezes até a gente se perde mesmo Quando chega aqui a primeira vez Ainda não sabe onde é Tanto que a gente ficou perdido O primeiro dia A gente ficou muito tempo rodando aqui de Uber E não conseguia chegar Não conseguia achar São só esses pontos Porque o resto É só Assim maravilha Os donos são super atenciosos Chegam a entregar a chave Conversa A gente pediu dica De onde ir Eles indicaram uma praia Que mais pertinho Pra gente ir lá Poder ver o pôr do sol E tal Tomar uma cervejinha Na beira da praia Porque em Niterói A gente tem que Pelo menos fazer uma visitinha Na praia É o que a gente vai fazer agora No nosso próximo passeio Antes de ir lá pro festival Porque vamos para o festival E é isso Só pontos positivos Recomendo demais Quem quiser vir Vou deixar aqui o link deles Do booking Pra vocês poderem achar Que aí vocês já vão direto lá Então é isso Vou ali me arrumar agora Porque a gente vai Ver o pôr do sol E depois vamos pro festival Comer muito Pronta pra partir Brasil Vamos ali agora Ver o pôr do sol Que eu acho que na verdade Já vai ter passado Até a gente chegar lá Mas tô aqui esperando Uber Já tô pronta Lookinho Básico Bem dia Uma make bem naturalzinha Só que não Não mentira Tá bem naturalzinha E partiu Lá eu mostro pra vocês Se a gente conseguir ver o pôr do sol Se não conseguir eu mostro O que a gente conseguir ver E é isso Gente a gente veio aqui Pra praia de Itacoatiara Espero não estar falando o nome errado Vou deixar escritinho aqui Pra pegar o pôr do sol Chegamos já Tinha rolado né O pôr do sol já foi Já acabou Mas a gente vai curtir aqui um pouquinho Relaxar Tomar uma cerveja Tem uns quiosquezinhos ali Logo ali em cima E depois daqui A gente vai pro festival Mas só pra mostrar um pouquinho Dessa praia pra vocês Eu tinha vindo aqui Já tinha um tempinho Vim com o pessoal da agência Imperium Só que eu vim durante o dia Só que eu vim durante o dia E aí consegui ver um pouquinho Da praia Durante o dia mesmo Com o sol e tudo mais Hoje a gente já veio bem tarde Porque o casamento ontem foi Pauleira Então a gente dormiu muito Mas só pra vocês verem um pouquinho Dessa praia Areia super fofinha Ó Diferente da areia de Santos Da praia de Santos Que a gente teve agora Recente Que eu mostrei Em um dos últimos vlogs também Que era uma areia Que parecia uma argila Assim Toda dura Mas a praia era muito legal também A praia não era ruim não Mas essa praia aqui é super bonita É muito bonita A vista é linda E olha isso aqui Achei as ondas bem fortes São muito medrosas né Mas só pra mostrar um pouquinho pra vocês Então agora bora relaxar Tomar uma cervejinha E daqui a pouco Vou mostrar o festival pra vocês E saiu o rango meu Brasil A gente tá aqui agora ainda Na praia de Tacuatiara E aí eu pedi Um espetinho de camarão E o namorido pediu Um espetinho de carne E a gente vai devorar isso aqui agora Porque a gente tá varado de fome Antes de ir pro festival E lá a gente come mais Mas por enquanto É isso aqui que tá tendo pra hoje Olha a cara da pessoa Que veio dormindo no Uber Gente Porque demorou demais Deu uns 30, 40 minutos Eu capotei no Uber Desmaiei Chegamos aqui Caminho Niemeyer Onde tá rolando Não só o festival Com carnes e cervejas Como tem bandas ao vivo também Então bora lá agora Ver como é que vai ser isso Fala comigo meu Brasil Gente não dá pra ouvir nada né Eu tô perrando aqui no microfone Provavelmente vocês não vão ouvir nada Então eu vou tentar mostrar mais imagens Do que exatamente falar Porque não tem como falar Tá rolando várias bandas aqui Tem show Tem cerveja Tem carne Tem tudo A gente pediu aqui ó Um baldezinho de cerveja E tamo aqui curtindo agora Eu vou tentar mostrar algumas imagens pra vocês Porque pra falar vai ser meio difícil Mas vamos tentar Depois de enfrentar uma fila gigantesca Pra pedir aqui o meu prato A minha porção Chegou finalmente Vou pedir aqui O que eles chamam de Búfalo Whips Que é uma porção de plumete De fumada Lamos Gada no molho Picante É isso mesmo né Gada no molho Picante E acompanha essa batata De fumada Não sei só uma batata De fumada não Eu acho que a batata mesmo Tinha ali Que eu vou ver que tem aqui Acabou Então eles colocaram essa batata aqui ó Batata mentira Trocante Normal Mas enfim Esse aqui é meu prato Tudo na mão Minha coisa que eu estou pegando Porque uma amiga ficou na fila Pra poder pegar E as filas estão enormes 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 Mas é isso aqui ó Vou provar E já já eu conto pra vocês A cara tá muito boa Estou aqui falando Salivando Mas é isso Vou provar E quando chegarem os outros pratos Eu mostro também Vamos celebrar as subvidências humanas As subvidências de todas as nações Aqui eu vou ter essas redes sociais Vamos ver os ladrões Música Veios crianças sem dinheiro, sem voltar Gente, aqui só pra mostrar pra vocês As barraquinhas com cada prato que a gente escolhia no cardápio E aí você escolheu o prato e vinha pra fila daquele que você tinha escolhido A fila tava imensa Eu só consegui me filmar agora, por quê? Porque demorou muito pra eu poder conseguir pegar o prato que eu mostrei pra vocês aí agora E como demorou muito, eu fui comendo e a gente tava com fome Mas era assim, ó, funcionava desse jeito Você ia pra filinha Comprava ali o prato que você queria no caixa Escolhia a fila daquele prato que você ia comer E enfrentava a fila que não era muito pequena pra poder pegar o seu prato E é isso, Brasil Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando Costela Fogo de Chão era a maior fila de todas Eu já comi, já enfrentei a fila E eu tô aqui, ó Continua ainda a fila, tá vendo? Desse tamanho todo E a fila continua E a galera é super animada ali na fila ainda, gente Se um dia eu pudesse ver Eu passava os brinquedos E pisassem para me suger Dos primeiros emoções Gente, difícil demais de gravar áudio aqui Mas bora tentar, né? Mostrando pra vocês aqui agora as carnes Que eles deixam ali, ó, defumando Durante horas e horas e horas Tem carnes que ficam 12 horas, 14 horas, 18 horas Ali atrás tem uma defumadora Ali, ó Tem uma defumadora que é aquelas tipo Peach, peach, peach smoke Espero não estar falando errado Porque agora não tem onde eu consultar Pra ver se eu tô falando certo Mas acho que é isso mesmo Uma peach smoker logo ali atrás E aqui ficam as carnes, ó Pra vocês verem E a carne que eu mostrei pra vocês A gente comeu agora Foi exatamente dessas carnes aqui Que vem dessas defumadoras E que ficam horas e horas e horas defumando Eu experimentei o frango Que tava maravilhoso Mas muito difícil pra comer No meio de um festival Porque tem que comer com a mão, gente Aí é complicado Porque eu tô assim, ó Mão pregando E os dentes Eu espero que não esteja sujo Aparecendo aqui pra vocês Mas é isso Espero ter conseguido mostrar Um pouquinho aqui do festival Agora eu vou voltar ali Pra poder curtir um pouquinho mais Da banda que tá rolando agora Cover de Legião Urbana Gosto bastante Vou tentar mostrar mais um pouquinho Pra vocês Antes de encerrar o vlog Isso é bom de acreditar Volta pra casa A gente comeu agora A gente comeu agora A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.